Na construção do Brasil que queremos, esse é o tema do encontro estadual dos movimentos sociais que acontece esse final de semana 24 e 25 de março na Universidade Federal da Paraíba. As palestras ocorrem no auditório do CCHLA no Campus 1 em João Pessoa. Segundo os organizadores do evento, o objetivo é fortalecer as lutas dos movimentos sociais a partir da leitura coletiva da realidade na construção de um projeto popular para o Brasil. O evento foi aberto na manhã do sábado com uma mística e acolhida aos participantes. No segundo momento, ocorreu a análise de conjuntura nos âmbitos estadual, nacional e internacional com os facilitadores Alder Júlio e Zé Neto. No período da tarde, o facilitador Gleison discutiu sobre concepções e experiências de um projeto popular para o Brasil. Qual o projeto da sociedade que queremos? Foi o tema da discussão. Uma explanação sobre o histórico dos movimentos populares elaborados e pautados em alguns períodos do Brasil. Foi a pauta da discussão à tarde. Em seguida, houve a atividade em grupos. No período da tarde, os grupos foram divididos nas salas aqui na central de aulas, no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, onde o evento continua discutindo os temas que foram abordados no período da manhã, aqui no auditório 412 do CCHLA, no Campus 1 da UFPB, em João Pessoa. O encontro dos movimentos sociais da Paraíba é uma iniciativa da Assembleia Popular e reuniu aqui em João Pessoa cerca de 40 entidades de vários setores do movimento sociais paraibano. Há um acúmulo dessas lutas. Por quais movimentos, por quais organizações, temos condições de ter essa continuidade? Na luta pela terra, nessa luta pela realidade, pela reforma agrária, o que existe? Pela saúde, o que existe? E por que tais experiências de luta são representativas do conjunto das forças espalhadas por todo o Estado, ou por uma parte significativa delas? Qual é o objetivo aqui? É a gente partir do eixo, de três eixos que foram apresentados, que é a luta, a organização e a formação. Então, a partir daqui, a gente perceber desse Estado o que existe, o que é mais sólido, o que é possível, enquanto escoletivo, traçar, enquanto uma política mais ampla, e aí saber o que nós podemos potencializar em determinado momento, como é. E aí